Um certo homem, muito rico, um fazendeiro Tinha muito dinheiro, tudo tinha de montar Apartamentos, mansão, carro importado Amigos ao seu lado, nada lhe faltava não Um certo dia, passeando em sua fazenda Viu de longe um certo crente, a porta de um casebre Muito feliz, tocando em seu violão Uma linda canção e o fazendeiro então parou Nesse momento, desceu do seu cavalo Dirigiu-se aquele crente e então lhe perguntou Qual o motivo de tanta felicidade Eu sorri que em minha vida só sinto tristeza e dor Então o crente assim lhe respondeu Pra que tanto dinheiro se não tens felicidade Felicidade é um tesouro bem maior Diante do que Deus me deu, o seu dinheiro vale pó Felicidade não se compra com dinheiro Fazendeiro ou banqueiro não a poderão comprar Esse dinheiro para Deus não tem valor Porque a felicidade Jesus Cristo já comprou Felicidade não se compra com dinheiro Fazendeiro ou banqueiro não a poderão comprar Esse dinheiro para Deus não tem valor Porque a felicidade Jesus Cristo já comprou O fazendeiro então lhe implorou Me diga por favor O que devo então fazer Pra sentir essa tal felicidade Me conte a verdade Eu quero ser como você Se for preciso Até vendo minhas fazendas Meu amigo eu não me importo De perder todos meus bens Pra sentir essa tal felicidade Até levanto minhas mãos Eu quero ser crente também Aquele crente olhando para o céu Começou a agradecer ao Deus de Israel O fazendeiro logo ordenou Construam uma casa pra adorar ao meu Senhor Lá na fazenda o rebanho se multiplicou E hoje daquela igreja o fazendeiro é o pastor Aquele crente já partiu para o Senhor O fazendeiro hoje é rico Porque tem a salvação Felicidade não se compra com dinheiro Fazendeiro ou banqueiro não a poderão comprar Esse dinheiro para Deus não a poderão comprar Felicidade Jesus Cristo já comprou Felicidade não se compra com dinheiro Fazendeiro ou banqueiro não a poderão comprar Esse dinheiro para Deus não tem valor Porque a felicidade Jesus Cristo já comprou 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 Felicidade Jesus Cristo já comprou